A Espanha está vivendo nesta sexta-feira um momento histórico. O parlamento da Catalunha declarou independência da Espanha. Mas pouco depois, o governo espanhol aplicou o artigo 155 da Constituição, que tira a autonomia catalã. Uma multidão de apoiadores da independência se reuniu no Parque Ciltadela, diante do parlamento localizado em Barcelona, gritando liberdade em catalão e cantando canções tradicionais. O parlamento da Catalunha declarou a tão aguardada e polêmica independência. O líder catalão, Carles Pildemon, deixou a câmera aos gritos de presidente. Ele celebrou dizendo que a Catalunha é e será uma terra de liberdade em tempos de dificuldade e de comemoração. Mas as dificuldades chegaram cedo. Pouco depois da declaração de independência, o Senado espanhol autorizou a aplicação do artigo 155 da Constituição. Em seguida, o Conselho de Ministros, convocado pelo primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, dissolvia o governo da Catalunha. Rajoy anunciou que Carles Pildemon foi destituído do cargo de presidente da região e o parlamento regional foi removido. O chefe do governo espanhol também convocou eleições para o dia 21 de dezembro. Ele afirmou que o objetivo é restaurar a democracia. O padre Hélio Luciano, que mora na Espanha, vê os reflexos da crise no país. Agora o caos social na Catalunha principalmente, o caos econômico, as empresas estão saindo de lá e indo para outros lugares da Espanha para ter mais solidez também, mais segurança. Então o caos em todos os sentidos é bastante grande. E parece que está dentro do marco inconstitucional, sim, parece que não é legal. É ilegal o que foi feito e quem está fazendo sabe que é ilegal. É necessário esperar para ver o que vai acontecer. Para Cássia, que é brasileira e já vive há 11 anos na Espanha, a situação atual exige esperança e fé. Então vamos rezar, vamos pedir a Deus que ilumine e abençoe todos esses líderes nossos do mundo inteiro. Eu estou em casa agora, graças a Deus, tem muitos amigos também que estão, é preocupante, a gente não sabe o que vai acontecer. E pedimos a todo mundo que podamos fazer uma corrente de oração e pedir pela paz no mundo. E pedimos a todos os sentidos.